Gente, um vídeo curto pro canal. Uma dica. Comprou essas batatinhas? O meu não quer jogar o tubinho fora? Vamos reciclar. Sempre pra botar pincel, guardar o que quiser aqui dentro. Eu vou fazer pra botar petiço do meu cachorrinho. Aí você pega um tecido, mede o tamanho certinho aqui. Pega o papel contato transparente, corta o pedaço, certo? Aí você vem com o pano avesso, com o papel pra baixo, avesso e espinho. Aí você vem com o ferro, ferro quente. E ó. Passa. Tá desligado esse ferro, peraí, deixa eu ligar. O ferro tava desligado, minha gente. Aí você, ó, vem. Tá, tchau, tchau. E daí você não queimar seu tecido. Tá, tchau, tchau. Tá, tchau. O... 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 O plástico... Tá desligado? Tá desligado? Aí o seu tecido vai ficar... Temperatura... Temperatura algodão... Temperatura algodão... Temperatura algodão... É... Tá desligado. E aí? Tá desligado. Tá desligado. Que tal? Tá desligado. vamos deixar esfriar para o esquema o 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 Você vai passando até você sentir que o plástico colou no... Eu vou passando aqui e volto já. Ó, o seu ferro tem que tá bem quente. Você não para o ferro em cima. Você vai passando. Passa dos dois lados. Agora você vai desesperar. Ó, já grudou. O ferro bem quente. Ai, Jesus. Ai, você... Eu tô rindo é porque eu... Ó, vai grudar o plástico aqui. Mas deixa esfriar. Eu vou deixar esfriar aqui um pouquinho. Volto já, certo? Esfriou. Você vai pegar e puxar. Ó, já pregou o plástico. Aqui, ó. Você colocou onde você quiser. Numa caixa. Qual que você quiser. Se for seu tecido adesivado. Aí você vem aqui... E tirar só essa beiradinha. Deixa bem o tamanho certo. Corte sempre o... O tamanho do... 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 E aqui ó, tirada, óleo, ainda, se vem, ó, é bom que estira e bota, e bota aqui, né, é bom de dois, né, eu vou colocar aqui na caixa, senão vai demorar muito, eu volto já, vai alisando, olha como fica lindo, tá vendo? Agora você pega os seus bichinhos, aqui dentro, a cara, meu Deus, ó, pronto, fica tudo aqui, se quiser, pode colocar uma fitia, um nome, tem quem diga que é, né, irmão? Pronto, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, eu amei essa dica, tchau, beijo!